O programa conta com o apoio de Ótica OISE, 68 anos cuidando da sua visão em Blumenau, Indaial e Rio dos Cedros. Elétrica Zata, Rua Paris 190 e Topava Norte. Biotec Ortopedia Técnica, Rua Alvin Schrader, 223, Sala 601, Edifício Premium. Salão da Dorle, Edifício Brasília, Sala 70. Olá, gente querida, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Hoje queremos cumprimentar o nosso querido padre João Bachmann, que esteve de aniversário na semana passada, e mostrar para vocês como foi o café da manhã lá na Igreja Santo Inês, onde ele é paroco. A comunidade aqui de Blumenau, de Indaial e da região, que fizeram presentes para homenageá-lo neste dia, tão festivo, que é o dia do seu aniversário. Vossos parabéns, padre João. Segundo, nós todos te amamos, por isso desejamos, toda a felicidade desse mundo. E todas as reações, torne a realidade, que deixe o homem que a mente ajude. Se a noite puder essa, o resto não tem pra passar. Seria sempre assim, nunca vou. Vamos lá, ó. Boca! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Muitos anos de vida! Feliz aniversário! Feliz aniversário 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 e da espiritualidade para enfrentarmos os problemas do dia a dia da nossa vida, se você não traz o equilíbrio da espiritualidade, às vezes a gente vive a vida com agressividades e às vezes até o confrontamento dos desafios que a gente tem no dia a dia da nossa vida, a gente age com agressividade e não é o caminho, qual é o caminho para te trazer o equilíbrio da sua vida pessoal diante dos confrontos e dos embates que no dia a dia vão aparecendo na nossa vida, a espiritualidade, por isso configure a tua vida a Cristo e Cristo nos ensina sempre dois caminhos, está no evangelho de Mateus, quando ele disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, a mansidão e a humildade, são os dois caminhos da pessoa que a gente pode trabalhar isso na própria personalidade e quando se fala em humildade, a gente fala da nossa vida, como ela é, como ela está, como ela se encontra, sem se anular como pessoa humana, mas entendendo que a espiritualidade possa fazer com que a gente possa superar as diferenças onde às vezes te leva a um instinto mais agressivo, mais ansioso e mais nervoso no cotidiano da sua vida. Então esses dois caminhos que a gente aprende configurando a nossa vida e a nossa espiritualidade, a Cristo Jesus, a humildade e a mansidão. Então é preciso esse autodomínio nas relações, principalmente aos vícios e tantas misérias que sobressaem a nossa vida no dia a dia. Quando eu digo assim em relação aos vícios, porque são misérias próprias, nem sempre é um vício químico, nem sempre é um vício de alcoolismo. Às vezes tem vícios de pitafos que a gente tem como comportamentos erróneos, distorcidos do caminho harmonioso. Tem certos comportamentos que no trabalho, se você não trabalhar isso na tua personalidade, até é difícil de um equilíbrio, de uma harmonia e de um bom relacionamento no ambiente de trabalho. Isso é na escola, na faculdade, é na empresa, é na comunidade de fé. Isso faz parte do nosso dia a dia, não somos perfeitos, a nossa natureza tem imperfeições e limitações que eu preciso ter a maturidade da consciência para trabalhar elas. É possível superar. Quando tantos relacionamentos conjugais, por exemplo, o padre atende no dia a dia esses problemas. Basta estar numa casa, numa família, numa visita ou basta o atendimento do padre para ver os grandes desentendimentos dentro das famílias. E são desentendimentos geralmente a partir dos comportamentos que não são trabalhados. Você tem um comportamento mais agressivo, deixa a agressividade sobressair. Você tem um comportamento mais, às vezes, fechado, deixa o fechamento existir na sua vida. E isso vai criando ali e pipocando lá desentendimentos, desavenças, desencontros, contendas, brigas, intrigas. E aí vai se rompendo aquilo que é primordial da tua vida, o relacionamento. Aquilo que é essencial da sua vida, o amor, a gratidão, o perdão e a reconciliação. Então, quando Jesus, no evangelho de João 15, 15, ele disse, Eu vos chamo meus amigos, porque vos dei a conhecer tudo que eu ouvi do meu pai. Olhe só o relacionamento de Jesus com os discípulos. É de amizade, não é de senhor e servo. Ele diz, porque eu vos dei a conhecer tudo que o pai me revelou. E se fosse ao contrário, eu chamaria vocês de servo, mas eu vos chamo de amigos. É bonito esse evangelho, essa palavra do evangelho de Jesus, no relacionamento com os discípulos. Então, Jesus é nosso amigo. Ele é senhor, sim. Ele é salvador, sim. Ele é o caminho que nos leva ao pai, sim. Mas ele é nosso amigo, porque ele conhece as nossas fraquezas. Olha, quando Jesus chamou os doze discípulos, ele chamou Judas. Você acha que ele não conhecia o coração de Judas? Você acha que ele não conhecia a traição mais tarde de Judas? Você acha que ele não conhecia a negação de Pedro? Conhecia. Jesus tudo conhece. Mas mesmo assim, ele o chamou para esperar a conversão. Quer dizer, Deus nos trata num amor filial e paternal tão grande, que ele espera a conversão de cada um dos nossos corações. Ele te espera a mudança de vida. Não é Deus que vai mudar. Deus sempre foi ontem, hoje e sempre. Deus é infinitamente misericordioso, bondoso, compassivo e clemente. Já diz a palavra. Mas eu e você, como filhos e filhas de Deus, Deus espera a mudança da nossa vida. E isso se dará somente num encontro com Ele na vida espiritual. Na tua oração, no teu sacrifício, na tua, às vezes, negação de si mesmo através da renúncia. Lembra do evangelho onde Jesus disse para os discípulos? Quem de vós renunciar tudo isto e se coloca atrás de mim, da minha cruz, eu vos salvarei e herdará o reino dos céus? Então, Ele nos chama constantemente a renúncia. A renúncia do meu eu, do meu ego e da minha vida tortuosa de pecados, que me leva também a pecar. Então, Jesus sempre fez a vontade do Pai. E Jesus também ensinou os discípulos a fazer a vontade do Pai. Por isso que na oração do Pai Nosso, o que que disse Jesus? Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Olha só a profundeza dessa oração que Ele acabou nos ensinando. Seja feita a tua vontade. Mas qual é a vontade que mais sobressai na nossa natureza? A vontade do meu eu, a vontade do meu ego, a vontade das minhas vaidades, a vontade da minha vontade. Eu preciso mudar as minhas vontades. Isso não significa que você está anulando a tua pessoa. Não. Você está aperfeiçoando e aprendendo com as dificuldades que você encontra na tua natureza humana, mesmo que essas dificuldades são tortuosas em relação aos seus valores. Então a gente pode aprender, e é um aprendizado a vida. Vamos assim entender os nossos limites e alcançar a santificação das nossas vidas e a santificação das nossas almas. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem, mas nós queremos a salvação. Nós queremos o reino de Deus entre nós. Nós queremos o respeito humano no ambiente de trabalho em que a gente está. Nós queremos o respeito humano na rua em que a gente transita. Mas esse respeito que eu quero no outro, esse respeito começa de mim, por mim, a partir de mim. Então para isso eu preciso mudar. Porque o amor não vem de fora, o amor vem de dentro. O amor está no teu coração. E a grande tentação do ser humano para nos colocar às vezes no lugar de Deus é justamente fazer de conta que a necessidade de Deus não está aí. E é importante na nossa vida, né? Aquilo que diz em Provérbios, capítulo 3, versos de 1 a 2, diz assim Meu filho, não te esqueça dos meus ensinamentos e guarda meus preceitos em teu coração. Olha só como Deus é carinhoso contigo. Meu filho, não te esqueça dos meus preceitos e guarda eles no seu coração. Provérbios, capítulo 3, versos de 1 a 2. Esse é o carinho de Deus para conosco, né? Para a gente guardar o coração. Não ser um mero ouvinte da palavra e quando é hora de escutar e guardar esses preceitos do coração para mudar a minha vida, eu acabo não fazendo. Eu acabo fazendo de conta que Deus não me falou nada. Eu acabo de conta fazendo com que a palavra de Deus caia no abstrato da minha vida. Então, amados filhos, a gente sabe e o cristão sabe que os sofrimentos de as dores que nós conhecemos, elas precisam ser colocadas nas dores de Cristo na cruz. Por isso a gente começou a reflexão. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. É na dor de Cristo que eu encontro consolo. É na dor de Cristo que eu encontro consolação. Isso é primordial na sua vida, na minha vida. E como também diz Jesus no Evangelho de Mateus 24, 12, haverá tanta maldade que o amor de muitos vai se esfriar. Eu penso que é uma profecia de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, quando fala do mundo em que nós estamos. Haverá tanta maldade que o amor de muitos esfriará. É o que mais acontece. Quando você deixa o amor esfriar-se no seu coração, você não ama mais. Você procura amor dos outros e você procura amores no mundo, mas não encontra. Fica sempre desiludido, fica sempre vazio. Por quê? Porque o amor não pode esfriar no teu coração. Se o amor não esfria no teu coração, apesar das dificuldades, contrariedades, obstáculos e dificuldades que você encontra no teu dia a dia, você nunca vai se esfriar no amor. Mesmo que você está numa tempestade, você vai viver calma e tranquilidade. Mesmo que você se encontra diante de um conflito, você não vai perder o prumo da tua vida pelo desespero. Você sempre vai ser uma pessoa equilibrada neste amor. Então, deixa justamente que o coração de Cristo possa o teu coração configurar-se ao dele. Não é fácil. Mas em momentos nenhum das Sagradas Escrituras, está a palavra é fácil. O caminho é longo. O caminho é difícil. É a porta estreita. Não é a porta larga. Isso Jesus diz. E Jesus é a porta de todas as ovelhas. Então, é nele que a gente entra no reino de Deus. É nele que a gente entra nesta mansidão e nesta humildade que precisa o teu coração. É nele que a gente encontra esta paz que o mundo não te dá e nem pessoas nenhuma te dá. Por mais que você tenha um relacionamento fraterno, equilibrado, amoroso com uma pessoa, no momento de desajuste dela, esse amor, esse equilíbrio você não terá mais. Então, por isso a gente é muito estável, mas o amor de Deus é sempre o mesmo. Por isso que Deus, Ele é ontem, hoje e sempre, para a vida de cada um de nós. E como diz o Salmo 90, dai ao nosso coração sabedoria. O coração é um modo de falar do infinito amor de Deus por nós. Mas precisamos mergulhar na sabedoria sem dúvida. O que é um coração sem sabedoria? O que é uma inteligência sem sabedoria? O que é um discernimento sem sabedoria? O que é um pensamento sem sabedoria? E o que é um propósito sem sabedoria? Nós necessitamos da sabedoria de Deus, para viver o nosso equilíbrio como pessoa humana. Sem perder o caminho, sem perder o propósito, sem perder a meta, sem perder os objetivos. Sem esse propósito a gente perde o caminho, a gente perde a meta, a gente quer pegar atalhos. E atalhos não te trazem nunca o caminho. Você pode chegar mais cedo naquilo que você busca, mas você vai chegar de forma errônea. Então não vai terminar bem. Então por isso, amados filhos, vamos pedir ao coração da gente a graça e o dom de toda sabedoria para viver de modo simples, mas fraterno e eficaz a nossa vida. E aquilo que o gesto, por exemplo, do evangelho de São João, o evangelista mais novo, o discípulo mais novo, que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, os seus ouvidos sobre o peito de Jesus, me dá uma configuração, quando leio aquele evangelho, de que João ali queria escutar a palpitação de um coração amoroso, de um coração bondoso, de um coração generoso, de um coração acolhedor, como era o coração de Jesus. Porque ele acolheu os pecadores, para que possam mudar de vida, para que possam encontrar nele o caminho da salvação e para que possam encontrar nele a luz das suas vidas. Voltamos logo logo com a programação. Dicas de rejuvenescimento e beleza para você. Doutora Edislene Viscardi, dermatologista e estética. Olá, bom dia. Olha, esses são os nossos coxinhos gordurosos, que são as gorduras, o tecido gorduroso que a gente tem embaixo da pele, que sustentam o rosto e que dão forma ao nosso rosto. Então, a gente fala tanto disso, então eu resolvi mostrar um pouco para vocês, ó. Então, aqui, ó, vê que eles estão mais inteiros, eles são até maiores, assim, só que com a idade, eles vão afinando, tá vendo? Essa região fica muito fina, sem gordura que sustenta e que levanta. Essa região também afunda. Aqui em volta, na bochecha, onde a gente fica mais bonito quando é levantado, mais feminino, também diminui. E, na verdade, ele aumenta aqui, ele até cai, tá? Então, por isso que a gente tem que repor ou com ácido alurônico ou com os bioestimuladores. Doutor Edis Lene Viscardi, consultório no Centro Clínico Santa Catarina, quarto andar, sala 402, telefone 3326-1088. Blumenau conta com uma nova clínica ortopédica, Biotec Ortopedia Técnica. Biotec é uma clínica especializada em próteses para amputados de membros inferior e superior, prestando atendimento exclusivo e personalizado, desde avaliação até a reabilitação completa. Técnico, protesista e proprietário, Diogo Richards. Técnico, protesista e proprietária, Biotec Ortopedia Técnica. Biotec Ortopedia Técnica. Rua Alvin Chirader, 223, sala 601, Blumenau. A Elétrica Zata é referência no segmento de materiais elétricos, por sua qualidade, segurança e por oferecer os melhores produtos certificados pelo Inmetro, contando com mais de 30 mil itens à pronta entrega. Atendimento personalizado, crediário facilitado, entrega própria e departamento de engenharia. Desde 1988, em Blumenau, a Elétrica Zata constrói relacionamentos de confiança e parcerias de qualidade. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. A Ótica Oise inaugurou sua nova loja na região. A cidade de Rio dos Santos é uma alegria muito grande estar recebendo um empreendimento forte como esse. O evento de inauguração contou com a presença de clientes e autoridades que puderam conhecer de perto o espaço moderno e com a qualidade que você já conhece. E eu fico muito feliz com essas três lojas. Ótica Oise, em Blumenau, em Daial e agora em Rio dos Cégros. Amados telespectadores da TV Galega, voltamos com a nossa programação desse momento de reflexão espiritual trazidas ao teu coração, ao meu coração e ao nosso coração. E é tão bom quando a gente reflete justamente esse momento de espiritualidade. As pessoas hoje mais importantes, eu sempre digo, não são aquelas pessoas que têm a cabeça cheia de conhecimentos. São aquelas que têm o coração cheio de amor e de humildade. São aquelas ovelhas prontas para escutar a voz do pastor e as mãos prontas para ajudar aqueles que são os últimos no dia a dia da nossa vida. Tenha essa certeza. Tenha esse coração, não querendo ser mais importante do que ninguém, mas tenha esse coração voltado à sabedoria da sua vida de amor a Deus e de amor ao próximo. E da sua solicitude de uma vida humilde, onde você é muito solícito às pessoas. Por exemplo, dois testemunhos que eu diria que, nesses dias, por exemplo, através dessa programação na TV Galega, um agricultor veio aqui porque ele estava desesperado ali num dos interiores do Garcia, onde ele tem algumas cabeças de gado e ele tinha perdido três cabeças de gado e procurava, assim, bem desesperado, no meio da mata do seu pasto e também da sua propriedade e não encontrava. De repente, sumiu três cabeças de gado. E ele, ouvindo esse programa e assistindo esse programa na TV Galega, ele pegou uma das palavras que tocou o coração dele, que eu dizia assim, Buscai e encontrareis, procurais e achareis. Que é propriamente palavra de Jesus. E a partir daquilo, daquela palavra, tocou, ele disse, o meu coração e eu me despertei para continuar insistindo com as buscas. Então, continuei a partir dali e naquele mesmo dia eu encontrei as três cabeças de gado, que estavam perdidas no meio da mata, mas com vida ainda, quando eu já estava desanimado, achando que não havia mais esse gado vivo. Ele veio aqui e disse uma dessas cabeças, eu vou dar de presente ao Padre João, para que ele possa partilhar na obra social que ele tem com os pobres. Assim, uma generosidade incrível, uma humildade incrível. Ele entrou nesta igreja com roupa que veio da agricultura, dos trabalhos. E de forma tão simples e generosa, ofereceu aquela cabeça de gado. Estimulou o quê? A fé. Isso que é importante. Uma palavra de Deus te estimula a fé e a uma mudança de atitude. Ele já estava desanimado nas buscas, mas ele não tinha mais esperança de que o gado estava vivo. E a partir daquela palavra, ele se colocou de pé e continuou a procurar. E encontrou o que procurava. E isto é importante que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Uma mudança de vida e uma mudança também de atitudes. Isso é fundamental. Outro testemunho de um casal de Apiúna, do interior de Apiúna, agricultores, plantadores de fumo, chegou numa manhã desta semana, aqui na paróquia, eles tinham também matado um porco para o sustento da sua família, de cultivo próprio, trouxeram a metade desta carne para os pobres, para ser servido na alimentação dos pobres. e com uma alegria em dar. Viu como é que é uma satisfação quando a gente se torna uma pessoa generosa pela fé? A gente não perde a alegria e sabe compartilhar com aquela pessoa mais necessitada. Fazendo de si um serviço aos outros. É o que é mais fundamental. Você pode ver tantas pessoas, você diz assim, elas têm tudo, mas são infelizes. O que é o tudo? O tudo não é simplesmente ter tudo em dinheiro, em propriedade, em posses, em materialismo. O tudo é a fé e a generosidade das pessoas mais simples. Fazer da sua vida um serviço de amor às pessoas mais necessitadas. Isto é o tudo. Ali você vai encontrar o tudo. Porque você vai encontrar o amor. Você vai encontrar o bem a partir de ti e você vai encontrar o essencial da sua vida. Que a sua vida não é só para si. A sua vida é para os outros. E assim a gente termina este momento de reflexão, estendendo a bênção para você, para a sua semana, para o seu dia, para a sua saúde, para o seu trabalho próspero e para a sua fé no coração. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção do Senhor desça sobre ti e permaneça hoje e sempre na sua vida, trazendo o dom da fé, a alegria de viver e o bem-estar em amor com a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus. O programa conta com o apoio de Ótica Oize. 68 anos cuidando da sua visão em Blumenau, Indaial e Rio dos Cedros. Salão da Dorle, Edifício Brasília, Sala 70.